tempos idos não enterres coveiro o meu passado tem pena dessas cinzas que ficaram eu vivo dessas crenças que passaram e quero sempre tê-las ao meu lado não não quero o meu sonho sepultado no cemitério da desilusão que não se enterra assim sem compaixão os escombros benditos do passado ai não me arranques d'almas de conforto quero abraçar o meu passado morto dizer adeus aos sonhos meus perdidos deixa ao menos que eu suba a eternidade velado pelo sírio da saudade ao dobre funeral dos tempos idos